Muito bem, vocês estão nessa linda casa aqui, essa casa linda aqui, para, solta, gente, que menina copiona, você quer copiar a lua? Bonito, né, você fica me copiando, ela, gente, ela está me copiando porque ela pegou uma casa igualzinha a minha, eu quero mudar a cor dela. Olha que linda essa cor, que feia essa cor, ela está querendo me copiar, ela quer me copiar, gente, ela quer copiar as cores da minha casa, aquela feia, dizendo que linda a minha casa, hoje, mas esse não é o pão do vídeo, Hoje vamos assaltar casa nesse bendito Brookhaven, é isso mesmo que você escutou, vamos assaltar casa, porque eu gosto de assaltar casa, aqui tem uma pizza, para a gente não ficar com fome, tem uma bomba para explodir, uma escada para pegar, e qualquer coisa eu pego um negocinho de adiote, e aqui eu vi que tem muita casa, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo, Então eu vou pegar a minha bicicleta, porque tem muita gente, e eu sei onde que ficam os cofres dessas casas, porque eu vi como é que fica, porque eu sou esperta, E olha a casa dessa menininha aqui, a casa dessa menina, então vamos, não está aberta, Vou pôr uma escada aqui, e pronto, essa casa é muito bonita, A casa está fechada, estou com muito ódio, mas, eu vou tirar, a pizza, para pegar esse negócio, Ai a Zuzu, a Zuzu Panda está aqui comigo, para invadir a casa, me ajuda a Zuzu Panda, Ai a Zuzu Panda, isso Zuzu Panda, isso Zuzu Panda, isso Zuzu Panda, isso Zuzu Panda, Gente, por que esse negócio não abre caramba? Zuzu Panda, vem cá Zuzu Panda, vem cá Zuzu Panda, a Zuzu Panda foi embora, Como que eu vou entrar nessa bendita dessa casa? Socorro, não estou conseguindo entrar nessa bendita, Então vamos invadir a outra casa, Essa daqui a moça, não está querendo abrir a casa dela, para mim, Vou oferecer a minha casa, porque eu não sou boba, Porque as pessoas podem me roubar, Então vamos procurar outra casa da Bruna, vamos aqui na casa da Bruna, por favor, A casa da Bruna, Oi menina, essa é a Bruna, Ela é a minha bonita, Ela é a minha bonita, que eu tenho certeza, Eu tenho certeza, Eu tenho certeza que essa menina é a minha bonita, Que eu tenho certeza, Vou ficar mais um segundo, Que ela me bane, Vou embora dessa casa, Que as pessoas me odeiam, Gente, olha o carro, Que a menina pegou, Não acerta o carro, Por que a casa da... Ah gente, está aberto, Vamos invadir a casa da menina, Como é que ódio, Você, Oi, Que ódio você, Vou invadir essa casa, E ela falou, Oi, não vou falar algo com ela, Não vou, Não vou, Não vou, Aê, 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 Minha irmã, Não me bane menina, Não me bane, Isso, Obrigada, Cadê o dinheiro, Ela me baniu, Ela me baniu, Bicha do caramba, Ela me baniu, Aquela feia, Sem noção, Ela me baniu, Agora mesmo eu fiquei com o dinheiro, Tô nem aí pra ela, Tô nem aí pra você, Vamos procurar uma dança, Vai, Não é essa, Vai, O ponte das maravilhas, Espera, O ponte das maravilhas é a nova sensação, O ponte das maravilhas é a nova sensação, Vai, Tantantantantantantantan, Tifico que está, Vai, Oi menina, Nossa gente, Que menina pobre, Credo, Olha que pobre você, Ter nem cor de pele, Olha, Tá sumindo do mundo, Tá morta, Tá morta, A menina tá morta, Mas eu não vou desistir, E se é empregada, aqui também é empregada, empregada, vida de empregada, senão leva sete, então, oi menina feia, então, eu não desisto, eu vou invadir outras casas, porque eu não desisto, eu quero um dinhinho, só rica, que eu vou ficar rica invadindo a casa dessas pessoas, tá muito rica. Vamos lá de essa casa, a menina me baniu, essa menina aqui que ela conserta carro, vamos passar ela pra mim, pra consertar meu carro, veja que aquela menininha tá aqui, a Bruna, ô Bruna, arruma meu carro, Bruna, Bruna, arruma meu carro, Bruna, ô Bruna, ah não, eu não gosto da Bruna, Bruna, gente, a menina que me baniu aqui, ó, ó que menina que me baniu, ela tem coragem de olhar na minha cara, ela tem coragem, a Jussu Panda, a Jussu Panda tem coragem. Nossa, mas que feia você, tá, vamos procurar outra casa, é a Jussu Minha, ela é burra, vamos nessa casa aqui, ah, mas que saco, mas por que que essas casas, a Jussu Panda tem que ficar pequenininha, ou se invadir, ae, he, 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 vadi a casa, como será que ficou o cofre? ok, tem gente aqui, tomara que a menina não esteja em casa, tomara, ah, ela tá ali, vou falar oi, vou falar oi com ela, pra mim ser cínica, bem cínica, vou falar oi com ela, não me bone, por favor, não me bone, se eu me banir, eu vou ficar triste com você, não me bone, não me bone, tô falando pra você, não me bone, não me bone, mentira, mentira, ela me baniu não, ela desconstruiu a casa dela, que burra você, você é muito burra cara, ela não deixou invadir a casa dela, essa era uma noção, ela burra, ela é burra, olha gente, olha a marca, olha que lindo, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá com perigo, ela menina não deixou invadir a casa dela, só que ela não deixou invadir a casa dela, e vai invadir essa casa, ô menina, não me bone, por favor, sou sua amiga, Bruna, tá, ela falou, fica ali com a chata, porque, aí, ok, ela falou ok, ok, eu sei onde que eu fico com os candelinhos dessa casa, por que que eu não tô conseguindo caramba, esse quadro, sei que tem que clicar no quadro, gente, aí, esse, esse, tem que clicar nesse quadro aqui, aí, ó, peraí, peraí, aí, mas, mas que caramba, eu não consigo pegar dinheiro, porque eu tô com esse dinheiro aqui na mão, aí, eu não consigo pegar o outro dinheiro, deixa eu tirar um negócio, isso, aí, eu consigo pegar, aê, como que eu saio daqui, caramba, como é que saio daqui, tô presa, maquioso, maquioso, maqui, 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 maquiado, não, não vou entregar meu dinheiro, que é meu dinheiro, que é a minha riqueza, né, Bruna, peguei teu dinheiro, Bruna, tô rica, Brunilda, aqui, tô com teu dinheiro, tô com teu dinheiro, Bruna, oi, Bruna, tudo bom, peguei teu dinheiro, peguei teu dinheiro, filha, ó, ó, peguei teu dinheiro, peguei, peguei teu dinheiro, peguei, deixa eu fazer uma dança, vai, vai, gente, mas que cara feia você, ah, não pode não, deixa eu ir embora, deixa eu passar daqui, que menina chata, Zanjela quer falar alguma coisa, que que você quer falar, Bruna do caramba, se quiser ver Pony Pony, eu peguei teu dinheiro, prometo que eu tô com teu dinheiro, querida, eu peguei teu din-din, vai, vai, eu peguei teu din-din, vai, vai, tô vazando, mas que raiva de você, não, dinheiro é meu, ela me baniu, aquela Rapunzel, ela me baniu, aquela filha de Isabel, me baniu, aquela feiosa, aquela feia do caramba, a filha feia, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir, vou pegar mais casa sim, querida, porque eu só, eu não tava roubando, fui banida de duas casas, eu quero ser banida de todas as casas, entendeu menina, entendeu Juju Panda, quero ser banida de todas as casas que existe, aqui desse mundo, só fui banida de duas, só falta dessa, só que eu quero ser banida dessa, eu vou ser banida de todas as casas que existe no mundo, oi Juju da filha do caramba, vou tentar secar no cofre, eu volto, eu tô muito triste, eu fui invadir a casa, aí a menininha tirou a casa, aí eu tô triste, que eu fui tentar invadir a casa dessa menina, só que ela baniu a casa, então eu resido, eu fui banida de todas as casas do Brookhaven, é isso mesmo que você escutou, eu sou a melhor lacradora de todos os tempos, porque eu fui lacrada, porque eu fui banida de todas as casas que existe aqui no Brookhaven, porque a menina que tinha construído, ela não construiu mais, então eu fui banida de todas as casas do Brookhaven, Ah não, faltou essa, mas a gente vai invadir essa também, adoto todo mundo, então eu vou pedir para ela, Ah? Então sim gente, eu fui, eu peguei, eu peguei todas as casas do Brookhaven, tá? São duas, foi banida de todas as casas do Brookhaven, duas casas, fui banida, menina, fui banida, vai, glória a Deus, conserto carros e procuro, namorado, nossa, super legal, vendo pizza, pizzaria da Juju Panda, pizzaria menina, fui banida de todas as casas, são muito pró, o Ponte das Marinhas Vilhas, é a nova sensação, vai menina, gente, é muito pró, ai gente, minha motoca, cadê minha motoca? fui pular da motoca, gente, eu ia falar que eu era muito pró, mas só pró gente, eu sou uma pessoa perfeita, pegar um carro aqui, ó, eu vou roubar o carro, mentira gente, não vou roubar, porque eu sou uma pessoa boa, só soltei casas mesmas, porque isso é, eu sou vingente para esse vídeo, então vem, o Ponte das, ai, mas que ódio, então vem, o Ponte das, maquiosos, então vem, os Ponte, maquiosos, não estou conseguindo fazer, que negócio do Tik Tok, mas tá bom, pelo menos eu consegui soltar, todas as casas do Book Heaven, se liga, tchau, beijo, gente, tchau, 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 tchau,